Tudo bem, senta. Hoje nós vamos contar um pouquinho sobre esse nosso filhotão aqui, o Luke. Hoje ele é o personagem desse vídeo. A gente pediu pra vocês fazerem perguntas pra ele lá no nosso Instagram. E a gente agora vai responder algumas dessas perguntas aqui pra vocês. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse meninão lindo aqui. Então vamos lá? Sabe aqui. Aí, muito bem. Achamos aqui um lugar pra ele ficar. Tá confortável aí? Tá? Primeira pergunta, obviamente, que muita gente fez é qual que é a raça do Luke. O Luke, ele é da raça Samoyeda. 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 Todo mundo pergunta pra gente na rua e ninguém consegue repetir. A gente fala Samoyeda, as pessoas falam. Samoyida. Samoyida. Samo-quê? Samo-quê é muito bom. Não é uma raça muito conhecida. Mas é uma raça que ela é considerada uma raça primitiva. Porque ele tem várias características de muitos anos atrás. Ele não sofreu muitas modificações da raça até os dias de hoje. E ele é uma raça que chama Samoyeda por causa da tribo Samoyedus. Que é uma tribo lá do norte da Rússia, na Sibéria. É uma raça que é utilizada pra trabalho. Então eles usavam muito pra puxar os trenós. Nossa. Eles também usavam os cachorros pra dormir com as crianças. Pra aquecer as crianças e porque eles são muito mansos. E por isso eles acabavam selecionando também os que eram mais mansinhos, né? Pra poder ficar no meio da tribo. Então isso já é uma característica de todo o Samoyeda. Eles são super tranquilões, mansinhos, como vocês estão vendo. E bonitões desse jeito, ó. Próxima pergunta. Ele está com vocês desde filhotinho? Como ele chegou até vocês? Sim. Um look desde muito filhotinho. Ele chegou com 50 dias, 45 dias. 45 dias. Bem neném, mais ou menos, deste tamanho. Parece um ursinho de pelúcia. Ele já parece, né? Mas desse tamaninho. É. E ele veio de um criador do Rio de Janeiro, em Niterói. Que, aliás, a gente pesquisou bastante. Porque vocês sabem que esse mercado, ele tem vários problemas. E tem vários criadores que envolvem maus-tratos aos animais. Então a gente pesquisou um criador de Samoyeda. E essa era a primeira ninhada de um casal deles. E aí o Luke chegou até nós com 50 dias. Próxima pergunta. Quantos anos o Luke tem? Fez aniversário há pouco tempo, 8 anos de idade. Tem 8 anos. Ele foi adestrado por vocês ou com algum adestrador? Tem alguns comandos muito básicos que a gente treinou ele. E a gente mesmo treinou. A gente não contratou um adestrador. Mas a gente teve a paciência de ler muitos livros. De estudar bastante sobre como adestrar um cão. Tem muito vídeo no YouTube também que ensina. E a gente usou o reforço positivo como base do adestramento. Tem várias linhas de adestramento. De como adestrar um cachorro. E tem uma mais moderna que é por reforço positivo. Você nunca pune o cachorro. Você sempre dá reforço para ele positivo pelas coisas que ele aprendeu. E foi essas técnicas que a gente usou. Mas a gente ensinou para ele algumas coisas básicas. Então ele sabe sentar. Ele sabe deitar. Deitar. High five. Ele sabe dar patinha ou bater. High five. Ele sabe ficar parado. Que também é muito importante. Ficar parado é útil para comer. Ele só come quando a gente deixa. Ele só anda ou atravessa a rua. Coisa tipo quando a gente deixa também. Mas ele sabe com umas gracinhas também. Igual dar patinha. Dar high five. E também quando a gente pergunta para ele se ele ama a gente. Ele dá uma lambidinha na nossa orelha. É uma coisa bonitinha que a gente ensinou. Luke. Você me ama? Ama? Você me ama? Ama? Aí gente. Ele ama. Ele ama. Como é cuidar dele em um apartamento? Quais os desafios que vocês têm no AP? E aí Paula? Tem algumas características que são da raça. São dele também. Então ele é um cachorro calmo. É lógico que ele tem muita energia. Agora com oito anos tem menos. Mas no geral ele é um cachorro delicado. Ele não é destrambelhado sabe? Ele não esbarra nas coisas. Não. Ele é calmo. Ele tem paciência para esperar. E a gente passeia com ele três vezes por dia. Então ele sabe as horas que vai passear. E ele fica muito calmo esperando. Ele não costuma fazer também as sujeiras dentro né? As necessidades dele ele não faz dentro de casa. A gente ensinou ele a fazer fora. Isso desde sempre gente. Isso qualquer cachorro aprende. Porque os cachorros eles têm um senso de higiene. Então eles preferem fazer fora de casa. Então cuidar ele dentro de casa é super fácil. E também ele gosta muito de ficar próximo. Então não é um cachorro por exemplo. Que você daria bem ficando no quintal separado das pessoas o dia inteiro sabe? Ele dorme perto da gente. Ele deita no escritório enquanto a gente está trabalhando. Igual está aqui ó. Ele gosta de ficar perto. Próxima pergunta. Quantas viagens ele já fez com vocês? Aqui no nosso canal a gente tem a viagem que a gente fez dele para Rio Abaixo. Onde ele fez rafting. Foi muito bacana. Além de tudo ele fez também trilha na lama. Foi bem legal aquela viagem. Ele adorou. A gente fez uma viagem para Ilha Bela. Onde vocês viram também aqui no canal. Ele adora viajar. Uma das coisas que ele gosta muito de fazer. Porque ele gosta de estar perto da natureza. E tem umas coisas que ele mais gosta que é nadar. Então tudo isso a gente procura proporcionar para ele quando a gente tiver também. Quando a gente pode levar ele para viajar. Isso aí. Ainda sobre viagem. Muitos de vocês querem saber com quem ele fica quando a gente viaja. Todo mundo pergunta isso em todos os vídeos. Todo mundo. Com os nossos pais. Ele fica com os nossos pais. Tem os meus pais que moram aqui perto de São Paulo. Então eu deixo ele lá de vez em quando. Ou as vezes a mãe da Paula vem para cá e fica com ele enquanto a gente está em algum destino. Tenta aí. Vai. Isso. Que gostosura. Que gostosura. Qual a brincadeira que ele mais gosta? Tudo que tem corda. Que dá para ele fazer força puxando. Cabo de guerra. Cabo de guerra. É o que ele mais gosta. E a gente faz uma coisa também. Quando a gente recebe algumas coisinhas aqui em casa. Ele adora destruir caixa de papelão. E a gente dá para ele destruir a caixa e ele relaxa depois. Ótimo. Fora isso a coisa que ele mais ama na vida é nadar. Nadar é o que ele mais gosta. Ele gosta muito de correr. Mas correr é fácil né. Então ele sempre está correndo. Mas nadar é uma coisa que ele não consegue fazer sempre. Então quando faz ele fica numa estação. Ele fica muito animado. Ele fica muito animado. A gente procura achar lugares que a gente pode fazer isso. Porque é a hora que ele pode nadar. Ele ama nadar. É uma das coisas que ele mais gosta. Né? Né Luke? Você gosta de nadar? Senta aí. Agora ele vai deitar. Que delícia. Que gostoso. Ele tem problema com lugares quentes e passeios ao sol? Tem. Tem. Pela pelagem dele. Ele não pode ficar muito no sol forte. Então ele mesmo não gosta. Se estiver num lugar que está muito sol. Ele procura uma sombra para ir. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados com isso. Não pode tosar de jeito nenhum. É uma raça que você não tosa por causa do calor. Porque senão você vai desproteger a pele dele. Que é um rosinha bem sensível. E aí o que a gente faz? A gente tem que evitar. Dias que estão muito quentes. A gente não passeia com ele tipo de 11 até 3 da tarde. Que é a hora que o sol está muito forte. Então a gente passeia com ele logo de manhã. No final da tarde. E muitas vezes mais à noite também. Ele tem que ganhar carinho dos dois. Vocês perguntaram quais manias ele tem. Uma delas é essa. Se a gente está fazendo o carinho e para de fazer o carinho. Ele perde de novo ó. Não pode parar. Próxima pergunta. O que o Luke mais gosta de comer? Ele gosta de comer de tudo praticamente. É. Mas tem coisas assim. Que ele mais gosta são as coisas que a gente nunca imaginou que ele ia gostar. Que são verduras e legumes. Ele ama brócolis. Brócolis é. Talvez seja o legume preferido dele. E ele gosta muito de banana. Ele gosta de fruta. Ele gosta de banana. Ele gosta de brócolis. E adora. Adora. Comida é uma hora do dia para ele. Que é uma das horas mais importantes. Né, Luke? Essa aqui é engraçada. Ele é gordinho assim mesmo? Ou tudo isso é só pelo? A gente vai procurar alguma imagem dele molhado. Para vocês verem como é que ele fica mago quando molha. Hoje ele está no peso ideal. Quando você olha e vê ele desse tamanhãozão. É muito mais pelo do que gordura. Até porque com a idade. Quando ele era mais novo ele tinha menos pelo. Agora ele tem bastante juba. Isso aqui dele é muito grande. Mas realmente isso aqui é pelo. É quase uma juba de leão mesmo. Então ele está em forma. Está em forma. Muitos de vocês perguntaram se ele faz muita arte. Se ele já destruiu sandália. Olha. Ele já destruiu uma havaiana minha. Uma sandália. Um chinelo. Quando ele tinha menos de seis meses de vida. Só. O Luke é muito inteligente. Desde pequenininho. A gente ensina para ele o que pode e o que não pode. Claro que quando ele era pequenininho. Ele já destruiu o cabo de iPhone. Já destruiu sandália. Mas. Acho que tudo isso que ele destruiu. Ele destruiu uma vez. E tem várias técnicas. Para você ensinar ao cachorro. O que que é certo e errado. Isso tem nos livros. É muito legal. E hoje ele não pega em mais nada. Nada. Ele não estraga nada. Ele não pega em nada que não é dele. Ele é muito inteligente. Ele é muito bonitinho com essas coisas. Está certo Luke? Falei certo? Está prestando muita atenção ali. Falei certo? Agora as próximas perguntas é um combo sobre o pelo dele. E a primeira delas é se ele solta muito pelo. Aqui ó. Dá para ver? Solta muito pelo gente. Não é pouco não. Ele solta muito pelo. Ele solta muito pelo. Ele tem duas camadas de pelo. Essa que vocês estão vendo aqui. E essa outra que parece um algodão que fica dentro dele ó. Que sai ó. Dá para ver aqui. Que ela parece um algodãozinho. Então esse pelo aqui ele solta muito. O que a gente tem que fazer para não deixar a casa com muito pelo. É escovar ele com frequência. Porque aí a gente tem né. A gente tira o pelo e não deixa o pelo cair sozinho. Então sim. Ele solta muito pelo. Solta muito pelo. Mas ao mesmo tempo. Perguntaram se esse pelo é difícil manter ele branco. Ele solta bastante pelo. Mas o pelo dele não é difícil manter branco. Aliás. Pouquíssima sujeira gruda nesse pelo do Luke. É muito fácil manter o pelo dele branco. Perguntaram para a gente. Quantas vezes tem que dar banho no Luke se é toda semana? Não. O Luke toma banho mais ou menos de 3 em 3 meses. Ou até 4 em 4 meses. Ele é uma raça que você não pode dar muito banho. Porque o banho ele vai deixar a pele dele sem a oleosidade que protege a pele. E aí ele começa a ter. Como é que chama? Dermatite. É. O que leva a outra curiosidade. Ele toma banho de 3 em 3 meses. 4 em 4 meses. E não gente. Ele não fica fedendo. Os Samoyedas eles não tem a glândula que produz o cheirinho característico da murrinha. Que é por isso que a gente acaba tendo que dar banho mais vezes em outras raças de cachorro. Como vocês tem gastado a energia do Luke durante a quarentena? Puxando a cordinha e tudo. Brincar de puxar. Ele gosta. Se eu chamar ele aqui com a cordinha talvez ele já queira brincar. Então a gente brinca com ele dentro de casa. Uma coisa que a gente não comentou sobre adestramento é a gente ensinou uma coisa curiosa para ele. Que é os nossos nomes. É. Então ele sabe que eu chamo o Daniel e ele sabe que a Paula chama Paula. Cadê a Paula? A Paula. Ele sabe onde é que está a Paula. Luke. Cadê o Daniel? O Daniel. Cadê? Ele sabe. Olha lá. Ele sabe os nossos nomes. Bom gente é isso. Tomara que vocês tenham gostado de conhecer esse integrante da família. O Luke. A gente vai fazer mais viagens com ele como vocês pediram. E sempre que a gente fizer a gente vai gravar de um jeito bem legal para mostrar para vocês. E esse rabo balançando em frente a câmera? Olha lá. Paula. Dá tchau Luke. Dá tchau. Dá tchau ali. Olha aqui. Tchau. Que lindo. E ó. Tchau gente. Tchau. Tchau. Tchau.